O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou a seus discípulos, Quem diz os homens ser o filho do homem? Eles responderão, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, Outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, o Filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, Mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei a chave dos reinos dos céus Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus Deus então ordenou aos discípulos Que não dissesse a ninguém que ele era o Messias Palavra da salvação Glória ao Senhor Para apacentar e santificar o seu povo, Cristo, o Senhor, instituiu na igreja diversos ministérios Destinados para o bem de todo o seu povo Desde os tempos apostólicos Destaca-se com especial estima Entre esses ministérios o diaconato Em comunhão com o bispo Os diáconos, fortalecidos com a graça do sacramento da ordem Servem ao povo de Deus por intermédio da liturgia Da pregação da palavra e do exercício da caridade Participemos com a alegria da ordenação diaconal dos acólitos Gilmar Soares de Abreu Joaquim José do Carmo Silva E o Elson Pereira dos Santos Eles serão agora chamados e apresentados a Dom João Inácio Que os escolhe em nome da igreja para o ministério diaconal Queiram aproximar-se os que vão ser ordenados diáconos Gilmar Soares de Abreu Joaquim José do Carmo Silva O Elson Pereira dos Santos Presente 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 Reverendíssimo Pai A Santa Mãe Igreja pede que ordenes Para a função de diáconos Estes nossos irmãos Caro Padre Wagner Reitor Do seminário Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério Tendo interrogado o povo de Deus E ouvidos responsáveis Dou testemunho de que foram considerados dignos Com o auxílio de Deus E de Jesus Cristo nosso Salvador Escolhemos estes nossos irmãos Para a ordem do diaconado Graças a Deus Graças a Deus O convite que me fez Para proferir a homilia Nessa celebração litúrgica Tão significativa Para a diocese de Lorena E para a comunidade cansonova Prezado Dom João Prezado sacerdotes Diáconos E seminaristas Saúdo de um modo muito especial Os ordenandos E seus familiares Saúdo também Os membros E os fundadores Da comunidade canção nova Irmãos e irmãs A palavra de Deus Que acabamos de ouvir Nos ajuda a compreender A natureza da igreja Sobretudo a sua vinculação íntima a Cristo Ajuda-nos também a compreender Os ministérios Que são exercidos na igreja A primeira leitura desta missa Foi tirada do livro do profeta Isaías O livro de Isaías É considerado o evangelho Do antigo testamento E com muita razão Oito séculos antes do nascimento de Jesus Isaías anunciou Que o Messias seria filho De uma mãe virgem Anunciou que ele nasceria em Belém E nos cantos Do servo de Javé Isaías descreve O sofrimento A morte do Messias Para a salvação da humanidade Então com muita razão De fato O seu livro pode ser chamado O evangelho Do antigo testamento E no trecho que foi proclamado Isaías se refere A dois funcionários Do palácio real De Ezequias O primeiro é um funcionário mau Exerce o cargo Em proveito próprio Compra belas carruagens Chega até mesmo A construir um túmulo luxuoso Para si Por causa disso Ele não recebe A benção de Deus E a chave do palácio real Lhe é tirada E entregue A ele assim Este sim É um bom funcionário Isaías afirma Que ele se tornou um pai Para os habitantes De Jerusalém E para os habitantes De toda a Judeia A liturgia Usa este texto Do profeta Isaías Como pano de fundo Para compreendermos O poder das chaves Que Jesus entregou A Pedro Conforme ouvimos No relato do evangelho Mas este texto do evangelho Nos revela antes de tudo A identidade íntima De Jesus Enquanto ele caminhava Pela Palestina Pregando em suas sinagogas Anunciando o evangelho Do reino Curando toda espécie De doença e enfermidade Do povo Conforme relata São Mateus no capítulo 4 Três olhares Foram lançados Sobre Jesus Alguns lançaram Sobre ele Um olhar Meramente humano E não viram nele Mais do que um homem Esse foi o olhar Dos habitantes De Nazaré Cidade onde Jesus Cresceu E foi educado Quando ele compareceu Na sinagoga No dia de sábado Para fazer A humilha Pregar a palavra De Deus Os habitantes De Nazaré Ficaram escandalizados Ele é apenas Um dos nossos E perguntavam De acordo com São Mateus Não é ele O filho do carpinteiro? E de acordo Com a versão De São Marcos Não é ele O carpinteiro? Então como Que um carpinteiro Se atreve A ser Doutor da lei A pregar O evangelho? E São Mateus Afirma Que Jesus Ficou escandalizado Com a incredulidade Dos seus Conterrâneos Outros Irmãos E irmãs Lançaram Sobre Jesus Um olhar humano Mas um olhar Um humano Profundo Viram nele Mais do que um homem Um profeta Alguém movido Pelo sopro divino Alguns julgavam Que ele fosse O profeta Elias Arrebatado ao céu Numa carruagem De fogo E que devia Retornar ao mundo Outros julgavam Que ele fosse O Jeovatista Ressuscitado Dos mortos Outros ainda Jeremias Ou alguns Dos profetas Finalmente Houve aqueles Que lançaram Sobre Jesus O olhar da fé E puderam Então Confessar Com Simão Pedro Tu és o Messias O filho Do Deus vivo Ou então Com Santo Tomé Meu Senhor E meu Deus Irmãos Irmãos A identidade Íntima De Jesus Não se descobre De um modo Meramente humano Não é fruto Da pesquisa Científica A identidade Íntima De Jesus É revelada Por Deus Pai Portanto Só através Da fé Nós podemos Compreender Essa identidade Mas o relato Do evangelho Mostra ainda A identidade Íntima De igreja A sua Vinculação A Cristo Irmãos E irmãs A igreja Antes de ser Uma realidade Particular Uma diocese Uma paróquia Por exemplo A igreja É uma Realidade Universal Por isso mesmo Existe na igreja Um ministério Universal Aquele Exercido Por Pedro E pelo seu Sucessor Que é o Papa Jesus Jesus fez de Pedro O fundamento Visível Da unidade Da sua Da sua Igreja Tu és Pedro E sobre Essa pedra Isto é sobre Essa rocha Inteiriça Eu edificarei A minha igreja Jesus Deu a Pedro O poder Das chaves Isto é De governar A igreja De administrar A igreja Tudo Que ligares Na terra Será ligado Nos céus E tudo Que desligares Na terra Será desligado Nos céus Tudo Aquilo Que Pedro Determina Para o bem Da igreja Comunidade De graça E de salvação Deus Confirma No céu Finalmente Após A ressurreição Jesus Fez De Pedro Na margem Do lago De Tiberídes O pastor De todo Rebanho De toda A igreja Depois Que Pedro Confessou A sua paixão Por ele Senhor Tu sabes Tudo Tu sabes Que eu te amo Jesus Lhe disse Simão Apacenta Os meus cordeiros Apacenta As minhas Ovelhas Cordeiros E ovelhas São uma expressão Do evangelho Para designar A totalidade Do rebanho Para designar A igreja universal Mas aqui Irmãos E irmãs Existe um pormenor Muito importante Jesus Fez de Pedro Aquele Que governa E administra A sua igreja Mas a igreja Não pertence A Pedro A igreja Pertence A Cristo A minha igreja Diz Cristo Cristo fez De Pedro O pastor De todo O rebanho Mas o rebanho Não pertence A Pedro Pertence A Cristo Ele não disse Simão Apacenta Os seus cordeiros Apacenta As suas ovelhas Mas apacenta Os meus cordeiros Apacenta As minhas ovelhas Além desse Ministério Universal Que Jesus Concedeu A Pedro E ao sucessor De Pedro Que é o Papa Hoje o Papa Francisco Existem na igreja Diversos Ministérios Os principais São aqueles Que tem Origem No sacramento Da ordem O ministério Dos bispos Dos presbíteros E o ministério Dos diáconos O ministério Dos diáconos Pertence A identidade Da igreja Porque tem A sua origem Nos apóstolos Ele surgiu Como Ministério Da caridade Para com As viúvas Pobres Da igreja Mãe De Jerusalém Para que não Lhes faltasse Aquilo que é Fundamental Para viver E é interessante Recordar A razão Que os apóstolos Apresentaram Para instituir Na igreja O ministério Dos diáconos Eles Precisavam Ficar Inteiramente Disponíveis Para o ministério Do anúncio Da palavra E para o ministério Da oração Litúrgica Então Irmãos e irmãs Nós podemos dizer Que o ministério Dos diáconos Expressaram As mãos Dos apóstolos Estendidas Para os pobres Da igreja Mãe De Jerusalém E é bom Também Recordar As três Condições Que os apóstolos Colocaram Para que Alguém Pudesse Assumir O ministério De diácono Essas três Condições São válidas E muito Válidas Ainda hoje A pessoa Devia ser Bem aceita Pela comunidade Devia ser Uma pessoa Prudente No falar E no agir E finalmente Uma pessoa Cheia Do espírito Certo Isso é Que manifestassem Em sua vida Os frutos Do espírito Enumerados Por Paulo No capítulo Quinto Da carta A bondade O amor A fraternidade A alegria A paz A castidade O autodomínio O domínio De si mesmos Mas nós vemos No livro Dos atos Que ainda No tempo Dos apóstolos Os diáconos Não desempenharam Apenas O ministério Da caridade Para com os pobres Estevão Aparece No livro Dos atos Como um Grande Evangelizador Aquele Que anuncia Cristo Com a palavra E com o testemunho Da sua vida Com seu martírio Filipe Aparece Como ministro Do sacramento Do batismo Então nós podemos Dizer Que logo No início Ainda no tempo Dos apóstolos O ministério Dos diáconos Assumiu Três dimensões A diáconia A diáconia da palavra A diáconia Do altar Ou da liturgia E a diáconia Da caridade O diácono É antes de tudo O homem da palavra Ele recebe O ministério Para anunciar A palavra Num lugar Privilegiado Num contexto Privilegiado Que é A liturgia Na liturgia A eficácia Da palavra Se une A eficácia Do sacramento Mas para que o diácono Possa ser de fato Ministro da palavra Antes de tudo Ele precisa ser Servo da palavra Discípulo da palavra Deixar que a palavra Exerça um primado Em sua vida Governo em sua vida Nós podemos dizer O diácono Precisa habitar Na casa Da palavra A diáconia Do altar Da liturgia Altar E dei Cristus est Cristo É o altar De Deus Por isso O altar Ocupa sempre O lugar Central Na igreja Nos santuários Então Quando nós Vemos o diácono No altar Ao lado Do bispo Ao lado Do presbítero Ele não está Servindo ao bispo Nem ao presbítero Ele está Servindo a Cristo O diácono Por excelência O filho Do homem Veio não Para ser servido Mas para servir E dar A sua vida Para a redenção De muitos Dar A sua vida Esse Nisso Consiste A diáconia Gastar Cada dia A própria vida Para que os outros Tenham mais vida E a diáconia Do altar Desemboca Na diáconia Da caridade Para com os pobres Irmãos Pequeninos Seja mãe Para receber A aprovação Dos principais Apóstolos Colunas da igreja Pedro, Tiago e João Eles confirmaram A pregação Do apóstolos Mas lhe pediram Que jamais Deixassem De cuidar Dos pobres E Paulo escreve Isso eu tenho Feito Sempre Então O diácono Aquele Que procura Servir Jesus Não só Em si mesmo Mas servir Jesus Presente Dos pobres A segunda Leitura Desta missa Tirada Da carta aos romanos Pode servir De conclusão Para a nossa Reflexão É uma belíssima Doxologia Um hino De louvor Que Paulo Inspirado No profeta Isaías Eleva a Deus Paulo afirma Que Deus É o grande Mistério Infinito No seu ser Infinito No seu agir Infinito Na sua Sabedoria Ora Esse Deus Que é o grande Mistério E aqui está A admiração Do apóstolo Que servisse De instrumentos Humanos Para que Os dons Salvíficos Chegassem A todas as Pessoas Os ministros Da igreja Irmãos e irmãs Bispos Presbíteros Diáconos São vasos De argila Guardam Guardam Esse tesouro Precioso Que é o ministério Que a igreja Desconfia Em vasos Frágeis Que podem Quebrar-se Facilmente Presados Ordenando-os Com muita Confiança Na graça De Deus Procurem Exercer Com disponibilidade Com alegria O ministério Que hoje A igreja Desconfia O exercício Do ministério De diácono É o melhor Meio Para preparar-se Para O sacerdócio Ministerial Que daqui a alguns meses A igreja Desconfinirá Amém Cançãonovaplay.com Assine já